Hi guys! Welcome back to my channel! Gente, no vídeo de hoje eu tô muito animada, eu vou estar fazendo pra vocês o creme de pentear de anis estrelado. Tá muito na moda o óleo de anis estrelado e o tônico também, que serve pra o fortalecimento do cabelo e tirar as cascas também. Só que hoje, gente, eu vou estar fazendo pra vocês o creme de pentear, super caseiro. Esse daqui é o anis estrelado, gente, ó. Ele é uma estrela, que gracinha, não sei se dá pra vocês ver, ó. É uma planta, né? Vem de onde, gente? Às vezes na tabacaria ou às vezes vende em coisas que vem de plantas naturais, ervas naturais. Foi lá que eu comprei. Gente, esse daqui eu comprei de ponto natural, eu peguei R$4,32. Tem vários valores, viu? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu fiz o tônico e o que eu coloquei no creme de pentear. E, gente, pega um creme de pentear mais grosso, viu? Porque como o tônico ele é um pouco com água, pra não ficar muito mole, gente, ó. Pra vocês verem, gente, esse daqui eu já passei no meu cabelo. Esse aqui é o resultado. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer o tônico, misturando no creme de pentear e já vem pro resultado. Esse é o resultado, mas aí eu vou mostrar o cabelo certinho pra vocês. E lembrando, gente, se inscrevam no canal pra fortalecer, deixem um likezão pra ajudar e compartilhem com as amigas. Bora lá pro vídeo? Então, gente, a gente vai precisar do anis estrelado. Tem de vários preços. Olha, gente, que lindo. Ele parece uma estrela mesmo, né? A gente também, gente, vai precisar de água quente. A gente vai colocar água quente no copo. Só um pouquinho de água, não muita, viu? Igual eu falei no outro vídeo, porque, gente, se a gente ferver o chá, vai sair todos os nutrientes. A gente vai deixar o anis estrelado com água quente e esperar uns 30, 35 minutos. A gente vai deixar ele de molho. Depois, você vai pegar o seu creme de pentear favorito, um pouco mais grossinho. E a gente vai misturar. Ó, tem mais ou menos aí de creme. Vamos misturar o anis estrelado, né? O tônico. Só um pouquinho, viu, gente, no nosso creme. Caiu até uma estrelinha lá dentro. A gente vai brilhar até. E vamos chacoalhar. E bora lá testar a receitinha no nosso creme de pentear. Ops, no nosso cabelo. E bora lá testar a receitinha no nosso creme. E bora lá testar a receitinha no nosso creme. E bora lá testar a receitinha no nosso creme.